Lady, this is Spice Talk Tocou na minha gata, ela geme Minha bad bitch é fan number one Eles querem o segredo da fama Quatro, sete, chaves, toda minha grana E eu guardo no bolso da casa essas notas, nego E ela só gosta de me dar no pelo E esses caras querem saber o meu segredo E eu, joga esse dólar Carro cheio da marona E ela desce na pique, ela joga Troco de couro, não mancha de foda E eu, joga esse dólar Carro cheio da marona E ela desce na pique, ela